Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca É tão grave quanto parece Mais puxado Mais puxado que eu pensei Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus primeiros E um dia eu esqueço tudo Bater em coração Bater em coração Não cateado é fácil Eu quero ver você Mantenha a pose Quando eu te ver bem Vai ter que segurar Suas pedis também Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Iê, 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 iê Alapaldina! Poxa, abraço, irmão! É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus pulos E um dia eu esqueço tudo Bater em coração Não cateado é fácil Eu quero ver você Mantenha a pose Quando eu te ver bem Vai ter que segurar Suas pedis também Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Na frente das amigas Vai ser pagada e decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma duvida você comete A burrice de me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixa o alvo entrar Pra saudade Pra saudade te dou caldear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Atrás daquele love Coladinho, coladinho Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixe com ela abaixo no terceiro gole Pra saudade te dou caldear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar No terceiro toque, toque, atrás daquele nome Quem perdeu que chore, e quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Quem perdeu que chore, e quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo a qualquer boca, ligo foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Falando de amor O verão no distribuidor Coladinho, coladinho Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão Na minha vida É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão Na minha vida Não tô te ligando Porque ultrapassei na dose Muito menos porque me embriaguei Se envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez Você virou o tema da mesa E bem nesse momento Se eu não me passear De boca em boca Não deu outra De cima um sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirve pra beber Se você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Um corre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas Amigos e bales Não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo de glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Um corre Tolo de uma mistura Bebidas e drogas Amigos e bales Não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo de glicose Bebidas e produções Conventador Produções E bem nesse momento Se eu não me passear De boca em boca Não deu outra De cima um sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você só sirve pra beber Sem você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Um corre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas Bebidas e drogas Os amigos e bales Não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo de glicose Ê saudade Sorriso engana seu feed Não meu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afunda pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Você perdeu Nas promessas As contas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Haja florilho Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Prega não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Haja florilho Pra esse olho vermelho Você chorou O mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Prega não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim O poeta Dos caminhoneiros Estourando tudo Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As contas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Haja florilho Pra esse olho vermelho Você chorou O mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Nega Não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Haja corrigir E vai piorar E vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Desculpa Desculpa Eu por em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando, mas eu tô querendo Você não tá errando em nada, não falta carinho Sobra amor na cama, eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito, mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada, beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada, beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra te ver Você não tá errando em nada, não falta carinho Sobra amor na cama, eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou, mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada, beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Só te peço calma sentimentalmente Só te peço calma sentimentalmente E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Eu te amo um pouco mais pra te ver Eu te amo Palavra de baixo calão Só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém Que eu nem tava olhando E quem viu de fora fomentou Que foi a briga do ano Peguei o carro a acelerar No último volume um só Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém morrando o seu voto Vou dar um cabelo Vou dar um cabelo de pau nessa rua Sai bem mais caro de largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquila até a mente imaginar Alguém borrar o seu batom Tô dando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Tava tranquila até a mente imaginar Alguém borrar o seu batom Depois da cama a gente surtar Depois da cama a gente surtar Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Sou a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro? O que adianta ser solteiro? Se eu nem aproveito Eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desistir Sentindo que não me sentir Sentindo que esse povo aqui não sente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Pode saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Se eu quietasse a boca evitava esse choro, esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça da sala e o cinza eu cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Pode saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Pode saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê É vento cancelado, vestido diferente Corpo e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Pode saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Pode saber que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê É vento cancelado, vestido diferente Corpo e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer Vai saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê O verão no distribuidor Cheguei! Coladinho, coladinho Falando de amor O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica frio Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Eu não chamo mais o meu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Agradecer Aviso o próximo que não tem próximo Depois de ele Alô, sabe a ré, pode? Forte abraço, meu irmão Coladinho, coladinho O verão no distribuidor O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu É todo seu e eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu e nada meu É todo seu, é todo seu, avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Aguenta, coração apaixonado! Colantinho, colantinho! Meu coração diz a de vez, porque no amor eu nunca dou sorte Pra completar olha o que você me fez Agora tô sofrendo porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra minha vida Rochinho é de princesa Mas você é bandida Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa Meu coração desativei Meu coração desativei Porque no amor eu nunca dou sorte Pra completar Pra completar olha o que você me fez Pra completar olha o que você me fez Agora eu tô sofrendo porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra minha vida Rochinho é de princesa Mas você é bandida Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Eu tô fazendo papel de palhaço Eu tô falando de amor Eu tô falando de amor Chegou no lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Te amo demais Te amo meu amor Alô Henrique Pimenta Segura o coração meu irmão Que essa machuca demais Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Falando de amor Saí da sua casa Entrei no meu carro 14 e 30 Despreocupado Fui mandar mensagem Coração foi a mil Só um beijo no zap Sua foto sumiu Me dizem as más línguas Que você já me trocou Só acreditei quando A notificação chegou Há um minuto atrás Você mostrou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijando outra boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você mostrou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijando outra boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Dizem as minhas línguas que você já me trocou Só acreditei quando a notificação chegou A um minuto atrás Você mostrou uma foto, coração caiu quase pra trás Desde outra volta parece feliz até demais A um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais A um minuto atrás Você mostrou uma foto, coração caiu pra trás Desde outra volta parece feliz até demais A um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Tô só a cara da derrota Tá estampado no meu rosto E a sua falta já ficou comendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O alto tá fraco, a salda de forte, efeito rebote, tô sóbrio soprando O show rolando eu assistindo a tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-nua? Olá, minhas três Será que tá no rolê-paia igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O alto tá fraco, a salda de forte, efeito rebote, tô sóbrio soprando O show rolando eu assistindo a tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-nua? Olá, minhas três Será que tá no rolê-paia igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-nua? Olá, minhas três Será que tá no rolê-paia igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Fica assim então Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar ela É que eu não aguento não Saber que eu não gostei mais o motivo desse sorrisão Não quero mais fofo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo fêbado, te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando ver batatina da roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Uou, 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 uou É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar ela É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais fofo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo fêbado, te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando ver batatina da roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Uou, 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 uou É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Uou, 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 uou É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor se vamos Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Uou, 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 uou Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Uou, 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 uou Mudando de cheiro em beijo Mudando de cheiro em beijo Mudando de cheiro em queijo E a cada dia E a cada dia